A CIDADE NO BRASIL Sopra espírito Sobre o vale de ossos secos, meu Deus Pelas ruas, vilas, cidades e estados Nasce um novo Brasil De um povo saqueado e tão sofrido Nascem filhos de Deus Desse Deus que olhou do ar Te viu uma nação chorar, sofrer Viu em cada casa o sangue do seu filho Pelas vidas de medo O Brasil ele viu teus filhos se vendendo Por um dia mais de pão É São os filhos da injustiça e de um sistema Sem coração São maiores e menores esquecidos ao vencer da maldade Mas o Pai jamais esquece, está gritando Vem conhecer a verdade Oh, venha um novo Brasil Nascido do clamor dos filhos Teus Senhor Jesus Cresça uma nova nação Curada e restaurada por Tuas mãos Venha um novo Brasil Venha um novo Brasil Nascido do clamor dos filhos Teus Cresça uma nova nação Apaixonada por Teu coração Sobre a baixa autoestima que tens tido Ele descerá Sua glória Aleluia E terás prosperidade e alegria Uma nova história Em Tuas ruas andará o povo santo Com poder e ilusão No Brasil Jesus te ama e te escolheu Pra ser terra de adoração Oh, venha um novo Brasil Nascido do clamor dos filhos Teus Cresça uma nova nação Curada e restaurada por Tuas mãos Venha um novo Brasil Nascido do clamor dos filhos Teus Cresça uma nova nação Apaixonada por Teu coração Meu Brasil Jesus te ama e te chamou Pra ser terra de adoração Pátria amada o Rei te ama e te chamou Pra ser restaurado por Suas mãos Restaurado por Suas mãos Terra de adoração Pátria amada o Rei te ama e te chamou Pátria amada o Rei te ama e te chamou Pátria amada o Rei te ama e te chamou Pátria amada o Rei te ama e te chamou